Música Nos orgulhamos dessa invica terra Que camada de glória e de humildade Que havemos de fazer de nossa serra O sublime e tão linda cidade E a ponte serra nós trabalhemos Nós estamos fazendo aqui o making of Das filmagens do nosso candidato a prefeito Tio João Qual a expectativa de aguardar o Tio João chegar Para a gente fazer essa filmagem? A melhor possível A filmagem aqui é hoje, dia 13 de julho de 2007 Estamos aqui em Nova Almeida Aguardando o Tio João para essa filmagem Esse final foi um senhor que me deu muito carinho Muito muito atraso Conheço muito conhecimento, muito curioso E até considero ainda mais contato Muito bem E aí, a minha vida aqui em Nova Almeida Foi uma infância É muito difícil Como todo menino viajado aqui Mas tudo que ajuda O conselho do meu padrão É baiano conhecido aqui em Nova Almeida Minha mãe, dona Belinha Que ali na cidade da igreja É que a gente morava Aqui onde eu chegou agora Todo garoto, criança De 10 anos Era um pequeno Aí onde a gente nadava Com a mamãe A gente não quer que me faça a mamãe Desde que chegava até a vida E aqui em Nova Almeida Toda, toda linda A gente morreu junto Então eu vim com um menino de 10 anos Chegou aqui na Bahia O motivo Porque ele era criado Minha avó que vim Minha avó que faleceu E eu fiquei na Bahia de São Paulo E vim Para encontrar com minha mãe Aqui em Nova Almeida Esse tempo que eu vi O caminhão Durou 10 dias Porque era muito difícil Porque não, muito difícil Dessa noite E aí eu fui Eu gasto 10 dias de casa Nesse caminhão Chegando aqui em Nova Almeida A única que eu vou mostrar O que eu vou mostrar E aqui em Nova Almeida E aqui em Nova Almeida Eu tenho um quadril E aqui em Nova Almeida Até Baiano E aqui em Nova Almeida É um quadril Então, muito bem, essa foi a minha força aqui com dificuldade, o montanho aqui nesse local que era aqui, mas aqui também com dificuldade. Foi a minha força, agradecer para as pessoas que estão colocadas e também fazendo o trabalho com o nosso canto de caminhão, até ir para o reserva, tudo o trabalho que já aconteceu. Então, no bônus que foi nessa ponte, naquela ponte que estão vendo ali, e fui para o reserva. Já voltei para o motorista, chegando aqui, o motorista, o caminhoneiro, o auto, o carro, mora aqui. E aí, fui ser caminhoneiro depois, trabalhar em transporte, enfim, continui uma vida quase toda trabalhando aí, de caminhoneiro, aí já não morava mais aqui, morei 20 anos em Goiabeiras. Também fui taxista, no período que fiquei aí, que eu saí da estrada, eu trabalhei como taxista, no período de uns 3 ou 4 anos, e depois voltei para ser caminhoneiro já em basculante, e aí foi quando eu fui trabalhar de basculante, na SESB, na Aratões, e também depois, eu fui com o meu trenzinho, e aí, sim, eu vim para novo, eu estava com o trenzinho aqui, e aí, fui com os garotos, as crianças, e fui com o tio João, hoje, eu vou, eu ligaria o governador, e conhece o tio João, e o tio João, foi quando eu fui para a polícia, um tio ano atrás, e aí, eu fui ser defenso. Então, o tio, porque essa está sendo, que é exatamente, repete, começa, peraí, 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 vai, 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 o motivo de a polícia hoje, em todas posadas aqui, nessa beira do praia, novamente, já caí, tem muita gente de fora, porque vem trabalhar, eu não tenho nada a ver com as pessoas que vêm de fora, mas o que me preocupa é o tanto de currículo que tem que chegar até o meu gabinete, das pessoas sem produção. Nós precisamos qualificar de cidadão. Eu fundei no CEC no ano 2000, e que hoje, já qualificou na área da informática, mais de 5% da população hoje da Serra. Então, eu acho que a Serra tem hoje também, se preocupar em qualificar o cidadão, para que esse cidadão, vai ganhar um ponto do seu olho, do seu rosto, do seu trabalho, com a sua produção. Avançado, que é o posto de solda, com o posto de instrumentação, e outros mais, que tem por aí, e que tem posição de cidadão ganhar o seu dinheiro. Ser Tio João, porque essa garotada, andando no trenzinho, me coloca, me chama toda hora, Tio João, Tio João. Então, esse é o motivo do Tio João, motivo do trenzinho. O nosso prefeito, Tio João, com o número 28, que ainda está prefeito da Serra, nasceu 28 anos atrás, eu ainda era criança, e fui cobrador desse trenzinho, fui motorista, e quero dizer que o projeto não acabou. Claro, de Tio João, Tio João, filho para vereador, número 27500. Esse é o nosso projeto, trazer alegria para a criançada do município da Serra. Tio João, candidato a prefeito, 28, de 28 anos, que tem o trenzinho. Isso, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aqui em Nova Almeida, aos seus eleitores, nosso candidato a prefeito da Serra, Tio João. Tio João. Parabéns, Tio João, parabéns. Então, tá bom. Tá bom, tá bom. Leia aí, tá? Essa matéria aí. Tudo direito, então. Uma capa vem um guia, aí vai trazer o material. Aí a gente anda aí. Isso. Tá bom ajudar Tio João aí, tá bom? Tá bom, tá certo. Pegou, pegou, pegou tudo direitinho, né? Pegou, né? Tá bom. Tá bom, pessoal. Obrigado aí, tá? Obrigado aí. Obrigado, tá? Estão apoiando o Tio João na luta aí. Nós estamos na luta aí já há um bocado de tempo. É uma caminhada árdua, mas porém nós temos que contar só vitória, porque estamos lá de um homem sério, um homem que tem um testemunho, tem uma família e um homem de compromisso. E nós estamos confiantes que a Serra, como ele disse, não é de Vindigal e do povo. E por isso nós queremos que nós vamos poder estar contando com o Tio João naquela cadeira lá para a próxima, Matusalém, Matusalém, Matusalém aqui. Vem cá, Matusalém, vem cá. Esse aí tem mais de 300 anos, ele tem? É, mais de 69 anos. Mais de 69, isso. Matusalém. Tá bom, Matusalém. Amém. Todo história de novo. Todo história de tragédia. Todo história de derrotas. Vem cá, детей. Que o sonor de novo grado sófimia é a quatorade. Veja como se alguém me afixasse a Deus. Sem valer a vida de Deus, foi valer a gobier 있다. E que nos proteção, ó Deus Senhor, nesse sentido a dia De fazer um caminhão É nesse sentido Que Deus vai ficar É o ar dos seus filhos Que Deus convivere, Senhor A família, Senhor E toda essa condição Que Deus vai ficar ao lado do lado Ao Deus, na manhã Ao Deus, no mundo Ao Deus, em todas as dificuldades Que a vida é o meu sonho Nós abençoamos dessa vida No nome de Jesus Na vida, minha irmã Na família, meu Senhor Deus, na vida, minha Senhor Deus, e agora que está eu Vim com a Tua palavra Vai Deus, pedindo a Tua graça Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus A você que se convida Na primeira vez, você que se convida Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus